O Marinho você não conseguiu convencer? Eu falei, porra, Marinho, você vai ser... E ainda eu falei pra ele, falei, Marinho, você vai ser muito feliz no Fortaleza, claro. Aliás, o Fortaleza é um grande público mesmo. Por que ele não quer? Ele alegou o quê? Eu não sei, ele, eu acho que foi uma questão mais econômica, sabe? O Fortaleza pagava mais São Paulo? Eu acho que pagou, eu acho que pagou. Porque, assim, beija, eu vou ser muito sincero, essa coisa que a gente vê na mídia, chapéu, não é chapéu. Eu tô sentando com o beija. Eu falo, beija, meu dinheiro é esse, salário é esse, prêmio é esse, etc. Nós vamos no limite orçamentário, se você for sério, tem que fazer isso. Se um outro lá paga bem mais, você sai e não é chapéu, você não foi. E eu acho que o Fortaleza foi isso. Só que eu disse ao Marinho, Marinho, ele disputou a Sul-Americana, quase ganhou, torci pro Fortaleza, mas não conseguiu, a LDU ganhou. Eu falei, aqui você vai ser campeão, e seria campeão da Copa do Brasil, né? Porque foi uma química muito boa, mas é um grande jogador. Eu acho que o Dorival queria muito ele, trabalhou com ele no Flamengo, mas não foi possível. Às vezes você consegue, às vezes não.